olá pessoal bom dia mais um vídeo pessoal hoje vou mostrar para vocês a minha horta como que está pessoal as cebolas estão todas quebradas assim ó esse é o sábado teve uma ventania tão forte aqui tão forte pessoal derrubou a árvore é porque eu não gravei pessoal eu não gravei é fiquei tão tão nervosa que eu não gravei nada mas teve uma ventania tão forte que derrubou a árvore derrubou o poste derrubou nossa foi estrago viu a vizinha colar o telhado da casa dela foi todo puxão mas graças a Deus aqui comigo tá tudo bem graças a Deus não aconteceu nada Jeová como sempre né protegendo e guardando a gente é mostrar para vocês minhas cebolas estão bonitas porque como eu falei né a ventania que foi brava olha mas né meu canteirinho tá assim ó de cebola é tem um presente de pimenta aqui pessoal a pimentinha que minha mãe me deu olha mamãe só minha mãe assiste meu filho olha aí pessoal olha aí mamãe a sementezinha que senhora me deu já tá pezinho de pimenta ali então pessoal aqui tem primeiro aí pessoal aqui ó nesse saco é um pezinho de pimenta é e a rodiana aqui tem um pé de de pepino que tá todo assim rebagaçado por causa do vento mas tá aqui cheio de florzinha tem bastante florzinha nele mas tá mais por aí eu não vou pausar o vídeo vai assim mesmo mas a gente que abo você já sabe aqui tudo é no vaso dentro de saco porque se plantar no chão morre meu pezinho de couve ó e um pezinho de abóbora ali ó pessoal meu pezinho pezinho de machiste já vai já tá produzindo olha aí deixa eu mostrar vocês olha aí menino machistinha é bom viu pensa eu gosto quem aí gosta de machiste olha aí pessoal esse aqui tá dando já dá de colocar dentro do arroz mas eu amo machiste pessoal pessoal as banana mostrar pra vocês as minhas bananeiras estão tudo torta tudo torta mesmo porque a vetaninha aqui foi pessoal foi de sabe aquela vetaninha brava mesmo né menino eu fiquei nervosa com medo não assim ó outro pezinho de quiabo pessoal ó ó pessoal minhas galinhas tá suja assim pessoal que eu jogo bastante folha eu arranco o capim ó não é gobo não pessoal que ele é ração que ele come seca ó tem uma gola e meus galizesens são separados ó porque senão esse bonitão aqui ó mata eles ó são pequenininhos vou filmar de um pequenininho a mais pequenininho aquela lá que a julieta ali só um cercadinho das minhas galizes é ali precisa ainda vou lavar ainda não lavei não tá de manhã eu ainda vou lavar o coxo deles a minha angola só tem uma pra mim que as outras morreram tudo e minha galinha a puf o nome dessa aqui é puf mais pezinho de machixe ó pezinho de quiabo não sei porque que tá assim ai mas meu pé de machixe tá lindo esse aqui também tá começando a produzir já bastante florzinha por ali ó olha aqui o machixe miudinho coisa linda meu pezinho de pimenta biquinho ó ele tava deitado ontem eu arrumei ele e bagaceiro pessoal florzinha aqui ó ó ó teve bastante sujeira a árvore caída pra mim jogar fora mas meu marido eu vou filmar dali pra vocês verem o tanto que as bananeiras tá tortas esse aqui é um porquinho que tá aqui no chiqueiro mas não vou mostrar ele não olha aí pessoal tudo torta as bichinhas mas graças a Deus não arrancou não só arrancou só um pé de banana lá na frente lá deixa eu mostrar mais meus canteiros ó e aqui junto pessoal com a pimenta biquinho tem cebola que eu não gosto de jogar fora aí eu planto e sempre sobra aí eu vou lá e vou colocando aí aqui tem um pé de pimenta que não quer me dar pimenta não sei que pimenta é essa tá seco pessoal ó não aguei nada ainda vou aguar aqui ó tem uma banana essas aqui graças a Deus não sentiram nada uma banana essa aqui é banana banana da terra que pra nós já chama banana comprida mas muitos aí conhecem como banana da terra né pessoal também é um pezinho de banana da terra esse aqui aqui ó é banana roxa vou mostrar a diferença pra vocês aí ó é tipo vermelha as coisinhas das folhas dela e a outra não essa aqui também é banana da terra vou mostrar pra vocês aí a diferença é normal eu tenho vários pés de banana roxa aqui pessoal aqui eu tenho essa hortaliça aqui que eu não é almeirão só que eu planto só pras minhas galinhas elas gostam tem mar na cena ali ó aqui é coentro e rúcula tem bastante ó aqui é coentro ali meus pés de morango tem até um litro ali essa é a arrumação do meu menino ó pessoal ó tem um moranguinho aqui esse aqui é meu outro carrinho com morango ó e pés de pepino ó pessoal e aqui meu marido fez esse canteiro eu pedi pra ele fazer pessoal esse canteiro ó só de madeira ó e saco né claro tem palha também ó um canteiro bem simplesinho ó pedi ele pra fazer aqui e aqui eu plantei coentro ó tá nascendo os coentros e alface tá cheio de folha pessoal que fica perto de um pé de abacate ó você quer pé de abacate com um pé de maracujá junto ó tem alface aqui e coentro do outro lado tem um boinho aqui ó se arrumaçando meu menino e minhas rosas do deserto né aqui florinho lindas maravilhosas ó e vocês ó ficou assim ó canteirinho bem simplesinho pessoal só com pau ele é assim ó meu marido foi na matinha tirou madeira e fez e saco né dá pra gente reaproveitar também e ele fica aqui perto das minhas carriolas é vou mostrar aqui esse aqui é um pneu que meu marido trouxe pra mim que é pé de cabaça pessoal ó tanto que é lindo tem um pézinho de alface e quiabo e tomate ali ó tem aqui umas mudinhas de alecrim que eu tô fazendo aqui ó e giló esse ali é giló ó ali tem mais pimenta olha mãe pimenta que a senhora me deu a semente tá que lindo maravilhoso pessoal na minha geladeira é aqui não tá plantei alfaces ó aqui é couve-flor mas ó a lagarta tá comendo tudo ó isso aqui que eu faço com lagarta e coxonilha tá dando na paciência presente de tomate mais presente de tomate então eu vou deixar essa geladeira aqui só pra me plantar tomate é mais quiabo que tá aqui todo enrolado pé de couve-flor que a lagarta comeu e ali mais um pé de quiabo ó lindão pessoal ó aqui nesse tamborzinho ó pimenta malagueta com pé de capim de cheiro ou capim santo né alguém chama de capim santo ó ó pimenta malagueta só eu esqueci de falar que são moginhos de alface que eu vou mudar viu é agora vamos pra cá vou encerrar o vídeo aqui pessoal mostrando mais uma vez o meu canteiro é espero vocês ignoram pagos ali que é de eu guardar ração na casinha é espero que vocês gostem do vídeo deixe comentário deixe um like aí pra ajudar tá viu pessoal é deixa sugestão de vídeo aí pessoal que vocês querem ver aqui no meu cantinho que eu mostro pra vocês então é isso pessoal tchau ficam todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.